Fala aí pessoal, aqui é o Venux Treme, trazendo mais um vídeo aqui no canal, galera. Vamos começar uma nova série chamada de um jogo chamado Until Dawn, o Efeito Borboleta. Essa série se adapta de maneira com as nossas escolhas do que a gente for decidindo fazer durante o jogo. É um pouquinho parecido com os jogos da Telltale, porém eu acho que tem muito, muito, muito suspense. A menor decisão pode mudar totalmente o rumo da sua história. Sem contar que os gráficos são épicamente épicos, bem melhor do que os jogos da Telltale. Suas ações irão moldar o desenrolar da história. Eu estou jogando no PS4, vamos ver o que isso vai dar. Eu quero pegar esse novo formato porque eu acho que tem algumas cenas de... Algumas cenas assustadoras que a gente pode mostrar aqui. Sua história é uma entre várias outras possibilidades. Escolha suas ações com cuidado. Ok, cada vez que aparecer para a gente escolher a nossa ação, vamos ter isso em conta. Bom, estamos indo para um chalé na montanha. Eu olhei um pouco sobre esse jogo antes de trazer aqui para o canal, pesquisei sobre ele, sobre o jogo em si. E é um grupo de jovens que vão para um chalé na montanha onde acontecem alguns assassinatos. Eu não sei quem nós vamos ser agora, quem nós vamos encarnar. Eu sei que tem assassinatos acontecendo nesse chalé em si. Não sei se tem um assassino em série ali, mas parece que sim. Parece que o Jason está aqui no grupo de jovens. Sempre que tem pessoas jovens, bonitas e saudáveis... Eu não acredito que você fez isso mesmo. Tem um assassino tendo a matar. Vocês não acham que isso foi só um pouquinho cruel? Para! Ela mereceu. Não é culpa dela gostar tanto do Mike. Hannah estava dando em cima dele. Só estou protegendo minha amiga Anne. Só porque ele é líder de turma não quer dizer que é de todo mundo. Mike é meu homem. Emily, eu não sou homem de ninguém. Diga o que quiser, querido. Vamos zoar alguém. Bom, o Mike é o namorado da menina ali. E pelos vistos, estão querendo aprontar alguma coisa com o Michael e outra garota. Será que é essa? Hannah. Essa é a Sam. Ih, estou se escondendo. Ih, vão pegar a menina no flagra dando para o Mike. Opa, ela está aqui. Shhh, shhh. Mike. Duda está ali. Olha a tadinha, velho. Mike. É essa que é o Mike? Ei, Hannah. A Hannah encontrou o Mike. Beleza. E nós... Olha o Jason. E o Jason está aqui fora, observando tudo. Óculos. Será que é óculos de visão noturna? Bom, pelos vistos, a casa é dessa menina. É da Betty. Josh, será que é o namorado? Ou um amigo? Ou um irmão? Bom, vamos ver aqui quem é o Josh. A gente está com a Betty. Dá para mexer nele? Não. Tem coisas brilhando ali. Vamos dar uma olhada no que estiver brilhando, então. A pia é cheia de comida. Eu pegaria uma faca. Eu, sinceramente, pegaria uma faca. Tem aqui um aparelho de música. O cara está roncando, dormindo sentado. Bêbado, né? Com certeza. Sim ou claro? Josh. Use o controle direito e olhe em volta para as coisas reluzentes que podem ser inspecionadas. Ok. Objetos reluzentes podem ser inspecionados. Ok. Está aqui. Uma carta. R2. Ah, beleza. Dá para a gente virar. Hannah. Ih, do Mike para Hannah, galera. Você fica tão gostosa com essa camisa, mas aposto que fica ainda mais gostosa sem ela. A Hannah vai chegar lá tirando a blusa, galera. Venha para o quarto de hóspedes às 2 horas da manhã. Mike. XXX. Já colocou o sinal XXX? No que a nossa irmã ingênua se meteu agora. Está bem. A Hannah é a irmã da Betty, galera. Vamos procurar a Hannah e tirar ela daquela enrascada. Betty, eles estão zoando a tua irmã, velho. Peguei seu recado. Que bom que conseguiu. Olha a Hannah aí. Ela fica bonita com a blusa e mais bonita sem. Vai tirar a bicha, quer ver? O cara nem falou nada. Talvez a gente tenta começar com, sei lá, uns beijos e depois a gente vê. Ela não quer beijar não. Ela quer ficar peladona mesmo. Ai, meu Deus. Ela está tirando a blusa. Antes dao para maiores. Olha os malditos embaixo. Veio que está filmando. O que está fazendo aqui? Desculpa, Hannah. Isso saiu do controle, mas... Não, era só uma brincadeira estúpida. Só um bocadinho. Vocês são os idiotas, sabiam? Os quatro. O Mike, a namorada e os dois amigos. Beleza, é a tua irmã que está ali fora, Betty. É a Hannah. Tá, o que aconteceu? Acho os outros. Acorde o Josh. Josh... Josh... Josh é a irmã dela. Vamos acordar o Josh. 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 Eu acho. Deixaram o moleque ali no usuário dele. Gente, tem alguém lá fora. É a Hannah, tua irmã. Mas que merda. Deixa eu ligar o arpicionado. É morrer. Frio. Só se ela tiver aquela roupa de couro. Foi só uma brincadeira, Hannah. De mau gosto. O que você fez? Estávamos brincando, Betty. Nada sério. Seus cuzões. Hannah. Hannah. Seus cuzão, caramba. Então, vamos atrás dela? Eu acho que você é a última pessoa que ela quer ver agora, Mike. Ah, merda. Aperta o botão correto para dentro do tento de esgote. Beleza, beleza. Quadrado. Caraca. Beleza. Vai, vai, vai. Pula, 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 pula. Rápido ou seguro? Rápido ou seguro? Vamos para o rápido. A gente está com pressa, galera. A gente não tem nada de segurança aqui, não. A gente aqui é o cara que aperta o botão rápido. Beleza. E agora? Eita. Olha ali o barulho. Seguir o barulho ou seguir as pegadas? Bom, ela pode ter ido por ali e virado lá embaixo. Vamos seguir o barulho. Droga, Hannah. Cadê você? Ali, Hannah. Beleza. Seguimos o lugar certo, galera. Vai, 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 vai. Isso aqui era a sombra que eu queria botar. Cadê Hannah? Tá, tutorial. Use o touchpad conforme mostrado. A gente está jogando no controle do... Play 4, galera. Está dizendo para a gente arrastar o dedo. Beleza. Desbloqueou o celular. Interessante, interessante. Agora a gente controla a... A lanterna do celular. Sinistro. Suspense. Suspensezinho. Lembrando que tem aquele cara de máscara e facão aqui, né? Eu não sei se ele tem visão noturna. Aquele óculos dele pareceu bem esquisito, aquele óculos. Tá, é um veado só. Beleza. É, e um para caminhar mais rápido. Sim, todo caminho mais rápido é melhor, velho. Se pudesse correr... Olá. Olá. Seria ainda melhor. Rana e Beth. Guarda o nome delas. Pode ser que, sei lá, mais para frente... Opa! Tem aqui uma cumbuquinha. É um totemzinho. Deixa eu ver. Ai, é... Ai, é Beth e a rana caíram mortas. Totem da morte. Totem da morte, galera. Totem da morte, viu? Primeiro caiu a Beth. De espinha na pedra. E depois, logo em seguida, a rana. Ou seja, é um totem da morte. É um totem da morte. Vamos ver. As tribos indígenas acreditavam que as borboletas traziam sonhos e promunições. Cada totem prevê um possível evento futuro. A forma quando você joga determinará se essas profecias se realizarão ou não. Quanto mais totes bloquear, mais claros os eventos do passado se tornarão. Beleza. A gente já viu que a rana e a Beth vão morrer. Uma bate, quebra a espinha na pedra. E a outra quebra... Bate a parede. Nossa. Foca. E a outra bate com a cabeça na pedra. Vamos tentar mudar isso. Vamos tentar mudar... Morrer uma, morrer outra. Ou não morrer nenhuma. Mas eu acho que uma tem que morrer. Vamos ver. Ou as duas. Ou é obrigatório as duas morrerem. Não sei, galera. Não sei. Vamos ver que escolha que a gente vai ter que fazer. Eu espero poder fazer a escolha acertada. Eu ligo o ar-condicionado e fica frio. Eu desligo e fica quente. Tá frio agora. Meu Deus. Um incendiário ali em cima. Um cara cuspindo fogo. Vamos andar rápido. Beth. Ali a rana ali, Beth. Vamos voltar pra casa. Ela estava com essa roupa, eu acho, galera. Pega o meu casaco. Eu sou tão idiota. Sou tão burra. Olha o cara tem visão noturna mesmo, galera. Hanna, Beth. O cara tem visão noturna, aquele óculosinho. Viram ali? Sentiram o drama? Hanna e Beth. São duas irmãs. São gêmeos? Hanna! Meu Deus. Vambora, Hanna. Já foi o celular. Vamos pular, vamos pular. Ih, chegou um precipício no abismo. Não! Merda! Não! Volta! Visão noturna, aquilo? Porra! Não! Ah! 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 Vamos puxar a Hanna. Ih, vamos soltar a Hanna. Pelo menos a gente se salva. Me desculpe. Ah! Morreram as duas! Qualquer coisa que eu escolhesse, as duas iriam morrer. Se eu soltasse o galho, iam cair as duas juntas. Eu tentei salvar uma, galera. Eu tentei salvar uma. Doutor AJ Hill. O analista. Não é de sistema, mas ele analisa. Psiquiatra, né? Preciso ter certeza de quem entende certas coisas. Me explica. Ninguém pode mudar o que aconteceu no ano que passou. O passado está além do nosso controle. Você precisa aceitar isso para seguir em frente. Mas essa revelação é libertadora. Tudo o que fizer, cada decisão que tomar a partir de agora abrirá portas para o futuro. Quero que se lembre disso. Quero que se lembre disso enquanto joga seu jogo. Cada escolha afetará o seu destino e o daqueles que o cercam. Então, você se comprometeu a começar esse jogo. Isso é significativo. E quero ajudar você a fazer isso. Às vezes, essas coisas podem ser um pouco assustadoras, até aterrorizantes. Mas estou aqui para assegurar que, apesar de tudo isso, você sempre achará um jeito de lidar com elas. Certo. Começaremos com um exercício simples. Pode pegar uma carta? Claro, sem dúvida. Quero que olhe a figura do verso e me diga o que você sente a respeito. É essencial que responda com honestidade para aproveitar ao máximo essa experiência. Bom, esse cara começou a analisar o jogador, galera. Começou a nos analisar. Vamos pegar aqui a carta e vamos ver. Se eu tivesse soltado o galho, cairiam as duas e morreriam do mesmo jeito. Eu tentei salvar pelo menos uma e nenhuma das duas conseguiu se salvar. A gente está no meio de um milharal. Tem um silo de milho ali. Tem um espantalho. E na mão do espantalho tem uma foice. Eu não sei se os espantalhos são todos com um monte de foicinha ou não. Porém, como é o nome daquele joguinho que a gente joga no celular? Que tem um espantalhozinho que a gente faz fazendo... Não, não é fazendo, não. Bom, me faz lembrar um jogo de celular. Não acho assustador. Só o que está me incomodando ali é aquela foice... Oi? Rei Day. Esse não parece o silo do Rei Day. É igualzinho quem jogou o Rei Day e evoluiu. Vê que o silo é igualzinho o silo do Rei Day. E a plantação de milho que a gente pega para fazer dinheiro. Tem espantalho. Porém, não tem aquela foice ali na mão dele. Beleza. Então. O que essa figura fez você sentir? Fale com sinceridade. Eu lembrei de Rei Day. Rei Day é um dia feliz. Rei Day. Isso é bom. Obrigado. De que maneira ela deixou você feliz? É não, eu consigo Happy Day. É tranquilo. A luz do sol. Bom, eu achei a paisagem bem tranquila. Não tem luz de sol quase. Ele tem muita nuvem. Ah. Interessante. Bem interessante. Então você ficaria feliz se passasse uma semana inteira aqui a sós? Sozinho, não. Quem gosta de ficar uma semana sozinho no meio do milho? Tá maluco? Com uma companhia, sim. E qual a razão disso? Solidão. Existe uma linha tênue entre a tranquilidade da solidão e a solidão do isolamento. Olha os quadros dele. Beleza. Mas o nosso tempo terminou. Maldito psicanalista. É cercar de amigos em um lugar que sinta segurança. Segurança. Gostei. Gostei do cara. Gostei da análise dele. Gostei do jogo. Bem, bem, bem interessante. Bom, galera. No entanto, esse nosso vídeo vai ficar por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram dessa nova série aqui no canal, avaliem positivamente. Deixem os comentários sobre o que vocês escolheriam ali na hora que a Beth estava segurando a Hannah. E digam o que eu posso fazer nas minhas futuras decisões, pelo não fazer besteira. Se bem que ali eu tentei fazer uma coisa certa para salvar pelo menos uma. Mas como a gente viu naquele totem da morte, as duas morreriam. Então eu não sei se seria possível salvá-las. Não sei. Se eu largasse o galho, eu acho que as duas cairiam lá embaixo. Eu acho que as duas morreriam juntos. Esse foi o nosso vídeo, galera. Until Dawn. Espero que tenham gostado. Se puderem, deixem aquele super like. Isso é muito importante. Eu agradeço. Muito obrigado a todos vocês que assistiram. Um grande abraço. Fiquem bem. Tchau. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri